Mídia Gol E a torcida tem sede De ver você numa muito contente Quem quer que me abraçoe Pessoas, tudo bem? Tudo bem. Imita os marçantes. Osmar é o pai da matéria, é aquele que diz Ripa na chulipa, e que gol! Ripa na chulipa, pima na gordurzinha! Oi, Serginho, imita os marçantes. Atenção lá vai, Serginho, eu vou com você nessa, garoto. E que gol! Em comissão, eu vou com você nessa, garotão. Um pra lá, dois pra cá, é fogo no moreno, o guarda meteu. E que gol! Imita os marçantes, Rosemir. Sai dessa, deixa eu. Osmar é inimitável, mas acho sensacional quando ele fala do namoradinho da Raquel, acho. Oi, amor, imita os marçantes. Lá vai o feijão maravilha, o velho amigo do peito. Domina a gorduchinha no caroço do abacate. Oi, Getúlio, imita os marçantes. Desce o triculou, a bola pro Edu, cortou pra lá, pra cá, chutou a bola, subiu, subiu. Sai dessa vida, garotinho, no bairro do limão. Oi, Leivinha, imita os marçantes. A bola pro Edu, vai cruzar, vai chover lá dentro, subiu. Cajuzinho de cabeça, aí, que gol! Este é o Jorge Mendonça. Imita os marçantes aí, Juju. Trilo, atenta o árbitro, com sua permissão, torcedora gorduchinha. Rala, solta no morumbi. Começa um pit pit pó. Boa, bola, bola, é boa, boa, bola, bola, é boa. Em comissão, meu Deus, com você nessa, quero dar um pra lá, dois pra cá. É fogo no moreno, o prato, meteu. Estão tremolando, tremolando, tremolando as bandeiras. Ripa na flipa, cima da gorduchinha. Bambi, 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 bambião. Bambi, 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 b Transcrição e Legendas por Quintena Coelho